Item 3, processo, 4.8.529.87.2014.4. Resultado da audiência pública número 34 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento dos limites de continuidade dos indicadores DEC e FEC para os conjuntos das permissionárias de serviço público de distribuição de energia que assinaram o contrato em 2010. Diretor relator, doutor André Peptoni. A Resolução Normativa 205, de 2005, estabeleceu os procedimentos e as condições gerais para o enquadramento de cooperativas de edificação rural como permissionárias. Em 2010, foram assinados 12 contratos de permissão para a prestação de serviço público de distribuição de energia. O anexo 3 do contrato estabeleceu que, de 14, que em 14, a NEL definiria padrões de continuidade a ser utilizados a partir do ano de 2015. Com base nos parâmetros físico-elétrico e histórico dos indicadores de continuidade. No módulo 8 do PRODIST, estão estabelecidos os procedimentos para a definição dos limites, tanto de frequência como de duração de interrupção, DEC e FEC. E, em 22 de julho de 2014, na 26ª reunião pública, este colegiado abriu a audiência pública 34 de 2014, que perdurou de 24 de julho a 19 de setembro, para acolher, então, os subsídios para o lançamento da norma. E as contribuições encaminhadas na audiência pública 34 foram avaliadas e consolidadas pela SRD e constam da nota técnica 97, de 31 de outubro de 2014. A Procuradoria Federal conheceu das minutas de resolução autorizativa e as referendou ao relatório. Procuradoria. Trata de resultados de audiência pública para estabelecer os limites de DEC e FEC das permissionárias de distribuição. O fundamento está no artigo 3º, no inciso 19, da Lei 9.427, e a matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427. Procuradoria examinou as minutas de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela Ejetoria. A audiência pública recebeu três contribuições enviadas pela Confederação Nacional das Cooperativas, a Infracorp, pela Sertel e também pela Cooperativa de Distribuição de Energia, Creluz. As contribuições foram examinadas e analisadas pela SRD, que, pela nota técnica 97, apresenta as conclusões. Então, tivemos três aceitas, onze não aceitas e três não aplicáveis ao tema, objeto da audiência. Poucas alterações foram realizadas com relação à proposta colocada em audiência pública. De modo geral, três principais pontos foram discutidos, com o qual passo a apresentar. O primeiro foi a definição do limite do ano inicial, obtido de acordo com o histórico de apuração, que foi de 12 e 13, mais uma margem. A metodologia definiu o ponto de corte, denominado como faixa superior, para classificar a apuração como elevada, média do histórico de apuração dos conjuntos das permissionárias, mais seu desvio. O conjunto com a apuração média acima da faixa superior teve como ponto de partida o histórico de apuração mais 10%. O conjunto com o valor abaixo da faixa superior, por sua vez, teve como ponto de partida o histórico de apuração mais 30%. Também foi considerado o limite mínimo, definido como faixa inferior, igual ao equivalente das concessionárias de distribuição de 2013. O segundo ponto foi a definição do limite dos anos seguintes, em que foi aplicada a mesma análise comparativa utilizada no processo dos concessionários, o método benchmark. O último ponto de discussão foi a máxima taxa de decaimento anual dos limites, que foi limitada a 7% ao ano. Como resultado dessa análise, apresento os gráficos 1 e 2, os valores calculados para os limites iniciais, limite ano 1 e das faixas inferior e superior. Então aqui eu trago o gráfico do DEC, onde são os valores calculados para o estabelecimento do limite inicial para o DEC. E o gráfico seguinte seria o do FEC. A discussão dos primeiros limites para os indicadores de DEC e FEC das permissionárias ocorre de forma excepcional, em cronograma diferente da revisão tarifária, em razão do disposto na etapa 5 do anexo 3 do contrato de permissão, que definiu que tais limites deveriam ser estabelecidos a partir de janeiro de 2015. Dessa forma, o pedido de vigência dos limites será estabelecido de modo que, na próxima revisão tarifária, os dois processos sejam tratados de forma conjunta, a exemplo do que é o segmento da distribuição. Assim, os limites a serem estabelecidos para as permissionárias com revisão em 2014, serão de 15 a 18. E os limites das permissionárias que passaram por revisão em 2013, serão de 15 a 17. Os gráficos 3 e 4 são apresentados os valores dos limites do primeiro ano e os finais obtidos para o conjunto e a média de apuração 2012, 13 e 14. Então, nós temos os limites inicial e final do DEC. Tem a média, em laranja o limite no ano inicial, e em roxo está o limite no ano final. E a mesma lógica se apresenta para o FEC. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0029.87.2014.04, voto pela emissão de resolução autorizativa, minutas anexas, que estabelecem para as permissionárias que assinaram o contrato de permissão em 2010, os limites dos indicadores de continuidade coletivo dos serviços, o DEC e o FEC, para os seus conjuntos. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu fixar os limites para aquelas permissionárias que assinaram o contrato de 2010, do DEC e FEC. Próximo item.